Sugiro muito pras pessoas que estão com aquelas pontas ressecadas, espigadas, sabe? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, mulher, e hoje a gente vai fazer resenha Eu fiz votação pra vocês lá no Instagram Se você não me segue ainda, vai ser o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Segue lá que eu bato o maior papo com vocês, todo dia, trocando ideia E eu fiz votação por lá e vocês me pediram resenha desse produto E eu vim trazer com certeza Gente, então no mês passado, mostrando pra vocês meus xampus e condicionadores preferidos aí Eu mostrei essa duplinha pra vocês, que era lançamento da Embeleze, né? De abacate com mel E vocês foram à loucura e eu também, quando descobri que tinha um Novex, tinha um tratamento dele E aí pedi pra Embeleze, Embeleze me mandou Eu tô testando ele desde o finalzinho de maio, que foi quando chegou aqui pra mim E agora eu vim trazer resenha pra vocês A gente tá falando dele Olha que linda a embalagem, gente É óleo de abacate e mel, tá? Novex, óleo de abacate e mel E eu pirei com a composição já, gente, porque eu gosto muito de mel Vocês sabem que eu amo esses produtos que vêm com esse tipo de componente Que tem a função de encorpar os fios, né? Então tô usando, tô testando Já usei ele só no banho Já usei ele numa hidratação mais longa Já usei como pré-shampoo, já usei de diversas formas aí Vou contar pra vocês a minha favorita Mas vamos lá, gente Então ele tem óleo de abacate e mel Ele entra na etapa de nutrição, tá? Esse veio com aquela identificação aqui Eu acho muito bacana quando eles colocam Isso facilita muito Acho que tá estourando aí, né? Mas tá vendo? O N de nutrição bem destacado Isso facilita muito na hora da compra, né? A gente comprar certinho Pra necessidade do fio Gente, ele não é proibido pra quem usa Nê, tá bom? A gente pode usar sem problema Porém, ele não é liberado de petrolatos Parafina líquida Esse tipo de coisa, tá bom? Eu uso no meu cabelo Não tenho problema nenhum E amei o resultado que ele deu Não é legal usar ele como coaxe, né? Direto na raiz Não é legal usar ele pra tirar o Nê Mas é muito bom você usar ele como tratamento depois Então depois que você tirou tudo do seu couro cabeludo Você vai e hidrata, nutre esse cabelo Fica maravilhoso, tá bom? Então lava com o shampoo, tá bom, gente? Depois tira o excesso de água Passa o Novex Faz aquele tratamento Faz aquela massagem bem bacana no cabelo E ele pode ser usado de duas maneiras, tá? Ou você pode deixar aqueles três minutinhos no banho Super rapidinho ali, prático Ou um tratamento mais profundo Deixando aí dez minutinhos Eu gosto muito de usar ele como um tratamento mais profundo, tá? Então lavo, deixo aí uns dez minutinhos E depois enxago Tirou todo o tratamento do cabelo Finalizo com tratamento condicionante E pronto, gente Já era super simples, super fácil de usar Com resultado muito bom Além da função do mel que a gente já conhece Tem o óleo de abacate que é riquíssimo em vitaminas Tem vitamina A, vitamina B, vitamina D, vitamina E Tem lipídios, tem assim uma porção de coisas Pro tratamento do nosso cabelo Eu indico ele ser usado de uma a duas vezes na semana, tá? Depende aí do seu cronograma Onde caiam as nutrições Eu normalmente faço duas nutrições Então uma nutrição eu faço com óleos vegetais, né? Óleo de coco, azeite extra virgem E uma nutrição eu faço com tratamento E tô gostando muito desse aqui Gente, o cronograma é indispensável Mas eu sugiro muito pras pessoas que estão com aquelas pontas ressecadas Espigadas, sabe? Ele ajuda muito Porque ele é muito nutritivo por conta do óleo de abacate Ele já tá em distribuição, tá gente? Foi lançado já A gente recebe um pouquinho antes aqui pra ir testando Mas ele já está à venda aí pra vocês Mas se você não encontrar aí na sua cidade, pertinho de você Primeiro você peça aí pro lojista Puxa a orelha dele, diz que você quer E depois você corre lá pro site da Embeleze Que lá já tá disponível, tá bom? E se você for aqui do canal usando o cupom REGIBARRETO Você consegue um desconto de 10% Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica Me contem aqui nos comentários Qual outro produto que vocês querem ver resenha aqui no canal Que eu trago pra vocês com todo amor e carinho, tá bom? Já vou logo adiantando que tô testando outros produtos também E que logo tem resenha aqui Um beijo e tchau!